Fala galera, beleza? Vlad Bozzi, não é perda? Vai, Corinthians! E aí, galera? Agora os palmeirenses devem estar até bravos, agora o corinthiano. Galera, pra você ficar bravo não, palmeirense, que no ano de hoje, você tá assistindo nesse ano, nessa data que você viu esse vídeo, os palmeirenses tá nadando de braçada já faz três anos, mas nadando com força. E nós, meu filho, tamo morrendo na areia. Mas é assim mesmo, não vim falar de time, né? Eu vim falar aqui, na realidade, de algumas coisas que tanta gente pergunta, então vamos bater um papo com vocês. Vocês que querem uma coisa fantástica, né? Que querem saber de toda a realidade, na verdade, na verdade, galera, vou mostrar pra vocês uma realidade. Coisas que quase ninguém fala, né? Porque tem parceria, porque tem patrocínio. E pra começo de papo, galera, não existe nada ruim. Vai começar por espaço. Vlad, mas é... Aquela pedaleira é ruim, aquela outra coisa, então não falar de pedaleiras, coisas analógicas, digitais. Eu vou deixar bem claro de tudo que eu já testei. Galera, você não tem noção. Seu Vlad tá meio sumido, você não tem noção de tanta coisa que eu testei. Tem coisas que eu não fiz, muitas coisas eu não fiz vídeo. Por quê? Porque não dava tempo, eu tinha que testar, conhecer o produto. Quando eu passava a conhecer, pra fazer aquele vídeo, já tava com outro. E assim, eu preferi mais eu ter meu conhecimento de teste, do que fazer vídeo pra vocês e falando um monte de asneira. Por quê? Você testa uma coisa, fala daquela coisa. Quando você testa outra, você viu que aquela... Porque o ouvido fica top demais. Vou explicar uma coisa pra você bem rápido. Todo mundo tá tocando no mundo digital, legal? E tá top, tá show de bola. Sim ou não? Sim. Quando você voltar pro mundo analógico, você que tá no mundo digital agora, vê se você consegue pegar um amplificador valvulado e ligar numa caixa acústica top, show de bola, legal, o que seja, e liga esse instrumento com seus pedais analógicos, você vai falar assim, mentira isso. Galera, você vai ficar louco. Sabe por quê? Porque não tem nada a ver com o som da pedaleira. Como assim, Vlad? Mas você faz a clonagem. Vou falar tudo aqui. Então, essa aqui é a introdução do começo. Então, eu vou falar aqui. Galera, talvez eu vou picar em várias partes esse vídeo, porque vai ficar tão grande. Então, você vai assistindo parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, parte 5, parte 7, parte 8. Vamos galopando. E assim sucessivamente. Mas é uma realidade. Se você assistiria esse vídeo, Vlad, tem coisa que é gosto meu e tem coisa que é realidade. Eu costumo falar o que é gosto meu, aí é uma coisa pessoal. Cada um tem seus gostos e tem isso na mente. Outra coisa que eu falo pra vocês, que todo mundo fala na internet, vocês estão cansados de entender. Que 50, 60% vem no seu dele. Tem gente que fala que é até 70%. Eu não acredito nessa hipótese. Eu acredito que 50% já é muita coisa. Fora do padrão, 50% é muita coisa, galera. Vem do dedo. Logicamente. Mas os outros 50% ou 40% vem do timbre. E o timbre, ele ajuda o dedo, né? Pra você entender. Se você pegar um timbre horrível pra você, tudo que é ruim, você não estimula você a tocar. Não estimula você a ter feeling. Não te estimula isso. Quando você tá com equipamento que pra você é fora do padrão, ele te estimula a tocar bem. Ele te estimula a ter feeling. E assim sucessivamente. Então, por isso que eu falo pra você que é 50%, nada mais e nada menos. Beleza? Mas vamos falar aqui pra você. Galera, eu tive de tudo. Só que eu não tive agora é a Fractal, a linha FM. Eu não tive, mas eu conversei com bastante gente que teve, já testou com várias coisas, falaram que é muito bom, excepcional, da Fractal. E confesso, falo pra você que usa. Ah, Vlad, eu não concordo com o que você tá dizendo já de imediato. Você que usa. Não tem nada de errado. Não tá nada, tá top. Porque hoje esse pedaleiro, galera, chegou demais da conta. Chegou ali nos 85%, 90%. Por que não chegou a 100%? Galera, liga na sua caixa acústica. Ah, Vlad, mas não é na caixa acústica, é meio microfonado. Mas, galera, eu acabei de falar pra vocês que tudo que você timbra, que tá no seu ouvido, você tem um filho maior. Vou explicar pra vocês só uma coisa. Eu fazia mais ou menos uns 3, 4 meses que eu não ligava nada analógico aqui. Aí eu fui e tava ligando só digital. Meu pedaleiro é analógico, mas digital, que já é excepcional. Aí foi o que eu fiz, liguei na caixa. O som do falante no seu ouvido. Galera, por Deus tá no céu. Parece brincadeira, mas eu cheguei a me emocionar. Eu tocando aqui, tava tocando um hino aqui, tava louvando ao Senhor. E eu, sabe, isso te eleva num grau maior de espiritualidade. Você vai tocando aqui, você sabe que a música, ela é sentimental. Então, você tá tocando aqui, o negócio fluiu tão bonito assim, que eu comecei a me emocionar, a conversar com Deus, sentindo mais a presença do Senhor. É por causa do som, galera. O som ajuda a levar. É a mesma coisa, a pessoa vai cantar, você que é evangélico, a pessoa vai cantar na sua igreja. Cantando lá, é tudo torto. O que você faz? Jesus, misericórdia, troca esse cantor. Quando a pessoa canta lindo e maravilhoso, você tá lá sentindo a presença de Deus, ele te eleva até a presença do Senhor. Se não, você que é um evangélico agora, vamos aqui. Você tá até sofrendo, uma suposição, vai. Seu marido te deixou, sua esposa, dependendo, vai. Se eu tava sofrendo na droga, tá com aquela vida desgraçada. Aí canta aquela música romântica. A música te faz chorar. Porque a música, ela te eleva as situações. Porque a música, a música é música, galera. Independente. Mas enfim, voltando ao nosso papo aqui. E aí, o que acontece? Eu toquei com quatro quartos, tive caper várias vezes. Toquei com tonex, toquei com tudo aqui. É maravilhoso? Sim! Ah, Vlad, mas eu viajo. Galera, tem que ser pedaleiro. Você que viaja muito, é pedaleiro mesmo. A não ser que você monta, na minha concepção, que é o que eu faria hoje, no momento, um pedal bold desse tamanzinho, que dá pra montar. Vai com a Fracto FM9 pra você ter todos os IRs, as coisas todas, as modulações e colocar o amplificador. Porque, galera, deixa eu falar uma coisa pra você. Você tocando na sua igreja, é muito top. Eu tive o Universal Audio que achei maravilhoso, o melhor que eu achei no momento, tá? Na minha concepção. É o mais real chegando. Você regula na hora ali, qualquer lugar que você pluga. Então, dá o Universal Audio. Porém, galera, ainda não é, não é, como posso explicar? Ele não é analógico ainda. Quando você pegou o analógico, aí você fala, você tá falando assim por causa do Pedrone, né? Não, galera, deixa eu explicar pra você. O Pedrone, pra mim, é o rei do Brasil. Acabou. Ele inventa coisa que te suprime necessidade fantástica. Mas eu tava com o Lannin, eu tava com o Leclin, que também é analógico e funciona melhor que esses pedais. Por Leclin que pareça. Mas, Vlad, falou que o Drone é praticamente o Ampli. Sim, praticamente, mas não é. Agora, os outros é o Ampli, não é praticamente. Ele é. Beleza? Ah, Vlad, mas você tá usando eles analógicos, mas os IR, normalmente, eles não são analógicos, são digital. Sim, só que os IR, galera, praticamente, ele chegou quase 100%. Então, vem comigo aqui, ó. Vamos falar que os IR chegou 90%. Os amplificadores chegou na média de 90%. Então, você tem 90% do timbre, que é fantástico. Show de bola. Vamos falar que agora você tem o Amplificador Real. Então, você chegou a 100%. Ele é o Amplificador. Ele é o pré do Amplificador Real. Beleza? E os IR, 90%. Então, olha só. Você chegou esses 10% a mais, mais real. Como assim, Vlad? Como assim você está dizendo mais real pra mim? Deixa eu explicar. Eu sei se tem que assistir esse vídeo completo, justamente, pra começar a entender. Eu demorei pra poder entender, pra explicar até pra vocês. Porque, assim, ó. Quando você pluga o real, ele é real. Tão real, só pra você ter noção. Independente da caixa. Cada caixa que você vai plugar, ou mesa de som, das caixas lá, ele tem umas frequências. Sim ou não? Mas, quando você pluga o real, ele funciona igual em qualquer caixa. Mas, é mesmo, Vlad, fica com o mesmo grave, com o mesmo todo. Não. Ele fica com o mesmo timbre. Aí, o grave, você vai lá assim e coloca o grave. Mas, o Dream não é assim. Não, o Dream não é assim. Você vai bater, ele dá aquele som bonito. Maravilhoso. Quando você dá no outro, ele dá aquele som magro, estralado. Magro e estralado. Aí, você põe grave, tira agudo. Ele vai ficar legal também, mas não fica. Vai, quanto mais você vai mexendo. Ah, tem que colocar o grave no talo. E o agudo, em 11 horas, ele já, tipo assim, já não fica como se a caixa fosse mais flat. Agora, o real funciona real. Você colocar o grave no talo e o agudo em 11 horas, é a mesma coisa se você colocar o agudo, precisar de colocar o agudo em 5 horas da tarde, e o grave zerar. Vamos falar que a caixa é muito grave. Ele vai ficar idêntico. Só para você ter uma noção. Então, ele facilita demais quando você pluga. E isso aí, eu demorei para entender. Por que eu demorei para entender? Porque eu achava que era a mesma coisa. Eu ia dar a mesma coisa, que é mundo digital. Então, no digital, eu ficaria assim. Então, eu já vi contando em alguns vídeos meus, mas você que não assistiu, eu vou explicar para você. Eu estava tocando com o Kemper na igreja, e estava top demais, estava legal. Meu, eu tinha timbre, estava legal. Show de bola. E na minha igreja, as caixas são EV, tá? E aí, o que acontece? Aí, eu falei assim, cara, faz tempo que eu não uso pedais, faz tempo que eu não uso nada analógico. Eu vou pegar o Kuvaver, só para ter os IRs, e vou plugar na saída do Pegasus do Pedrone, do Slim Pegasus do Pedrone, e vou usar meus pedaizinhos. Fui na igreja, fiz um teste, tem um vídeo aí, tá? Eu fui fazer um teste lá, e quando eu fiz o teste, eu fiquei tão louco, que eu falei, não, vou fazer um vídeo aqui dentro. Fiz um vídeo lá dentro da igreja mesmo, e mostrei para vocês. Só que aí, o que acontece? Eu fiquei dois meses ensaiando para o congresso da igreja,